Fala galera, saudações rubro-negras, mais um pós-jogo rubro-negro aqui pra vocês. Hoje Flamengo 2x1 no Sporting Cristal pela sexta rodada da Copa Libertadores da América. Sexta e última rodada da fase de grupos, o Flamengo consegue manter aí a invencibilidade na fase de grupos. E agora espera o sorteio de sexta-feira, mas, 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 nem tudo são flores. Porque Hugo Souza resolveu no último minuto, no finzinho do jogo, protagonizar mais uma bela cagada. Mais um belo vexame mais uma vez, né, pra esse goleiro que está se mostrando um goleiro muralhento. A gente pode dizer assim, um novo muralha seria o Hugo Souza, o Hugo Souza é uma espécie de muralha. Né, ele é uma espécie de muralha que a gente tem agora no Flamengo, né, tinha um muralha, agora é ele. Ele aí que pra mim, pra mim, pelas atuações dele, né, dessa carreira dele no Flamengo, ele está se equiparando aos piores goleiros do Flamengo. Os piores goleiros que a gente já teve aí, pelo menos, nos últimos 10 anos, provavelmente. Nos últimos 10 anos ele é top 2, no mínimo ele fica brigando ali com muralha, viu. Fica brigando bem ali com muralha o Hugo Souza. Mas a gente tem que falar do jogo ainda, né, vamos falar um pouquinho do jogo, mas antes deixa o like. Não esquece de se inscrever no canal e ativar o sininho das notificações. Não faça igual o Hugo Souza, não deixe passar. Deixa o like aqui nesse vídeo. E aqui embaixo tem o link do Estrela Bet pra você que quer apostar, né, em esporte, quer apostar no futebol, quer apostar no Flamengo. Link do Estrela Bet aqui embaixo, a melhor casa de apostas do Brasil. O Flamengo hoje, a minha expectativa pro jogo de hoje era baixíssima, né, era altamente baixo. Altamente baixo, era baixo a minha expectativa pro jogo de hoje. O Flamengo veio com um time misto pra partida de hoje, um jogo que não vale muita coisa pro Flamengo. Vale, valeria alguma coisa para o esporte em cristal se ganhar a partida, porque se tivesse ganho do Flamengo hoje, teria se classificado para a Sul-Americana. Porque a Universidade Católica tava dando mole no jogo do Tajeres e o esporte em cristal se ganhasse poderia brigar ali pela uma vaga na Sul-Americana, mas não conseguiu. O Flamengo não se esforçou no primeiro tempo, o primeiro tempo realmente horroroso. O gol do Flamengo, o gol estranho, né, o gol estranho do Flamengo, é um retrato do que foi esse primeiro tempo. O Davi Luiz tenta o lançamento, a bola rebate, sobra no Isla, a bola bate no goleiro e tá lá dentro. 1x0 o Flamengo, um time que não conseguiu criar tanta coisa. Óbvio que não conseguiu criar tanta coisa. Sem Arrascaeta e Everton Ribeiro, né, com o Gabigol tendo que chefiar ali a ramação sozinho. O Gabigol com Arrascaeta e Everton Ribeiro funcionou muito bem ali no meio, no último jogo contra o Goiás. Mas só ele fica meio difícil e ainda assim fez uma boa partida o Gabigol. O Flamengo perdeu uma montanha de gols, o Lázaro hoje fez uma partida realmente assim, muito atuante. Mas perdeu pelo menos 4 chances ali de guardar o gol dele. Perdeu o primeiro que ele perde de frente pro goleiro, é inacreditável. O que ele perde no cruzamento do Davi Luiz é lamentável também. Não pode, não pode perder tantas chances assim como esse garoto perdeu hoje. O João Gomes tá suspenso pro primeiro jogo das oitavas de final. Custou caro a entrada do João Gomes hoje. Não sei o quanto o João Gomes fará falta, né. Pelo que você percebe do desespero de muitos flamenguistas. Fará muita falta. Eu não vejo esse grande jogador, o João Gomes, nesse momento. Acho que ele começou muito bem a temporada. Mas ali depois do jogo contra o São Paulo, acho que ele começou a cair um pouco de nível. Hoje ele não fez uma boa partida, na minha opinião. Então, mesmo com o amarelo, ele entrou outros dois lances duros, né. O João Gomes, ele tem esse problema. Ele toma o cartão e mesmo assim ele continua jogando da mesma forma, brigando, batendo mesmo. E poderia ter sido expulso. Paulo Sô depois substituiu ele. Entrou o Andréas Pereira, que entrou muito bem. Entrou muito bem o Andréas Pereira hoje. Deu uma assistência pro Pedro. Fez até uma jogada ou outra bonita ali, né. Tomou uma porrada lá numa hora que ele fez uma baita jogada ali no canto. Conseguiu participar bem da partida. O Pedro guarda mais um gol. Muito importante. Mais uma boa atuação do Pedro. O Pedro que chega aí a três gols seguidos, né. Fez gol contra a Universidade Católica. Fez gol contra o Goiás. E fez gol hoje. Então vive aí um bom momento. O artilheiro reverência Pedro. E isso é um acerto do Paulo Sousa. É um acerto do Paulo Sousa. Temos que falar dos acertos do Paulo Sousa. O Paulo Sousa acreditou no Pedro. Foi justo com o Pedro, que jogou bem contra a Universidade Católica. Que tinha feito gol contra o Autos. Fez gol contra o Tadieti. Falou, Pedro, chegou a sua hora. Botou o cara como titular contra o Goiás. E continuou com o Gabigol. E colocou o Gabigol numa posição que até agora todos que tentaram colocar o Gabigol e Pedro juntos não tiveram essa ideia. Ele teve e está funcionando. Porque o Gabigol jogou bem contra o Goiás. E jogou bem contra a Universidade, contra o Esporte em Cristal. Jogou bem contra o Goiás. E jogou bem contra o Esporte em Cristal. O Gabigol jogando nessa posição. E o Pedro guardou. Já é o terceiro gol do Pedro. Isso é um acerto do Paulo Sousa. E tem que ser dito, caramba. Tem que ser dito. Quando o cara acerta, tem que falar. E ele acertou nessa aí. Está dando oportunidade para o Pedro. Está dando certo. Tem que ser titular contra o Fluminense de novo. O cara fez três gols em três jogos seguidos. Tem que ser titular mais do que justo. E o Palmeiras dá vontade, né, Palmeiras? Dá vontade aí de ter o Pedro. Mas está aí. O cara continua aqui no Flamengo. E está brocando. Eu não acreditava que ele ia ter essa virada. Teve. Calou minha boca ele e o Paulo Sousa. Mas, então... E no final do jogo, o Hugo teve essa falha lamentável. Que preocupa muito. Preocupa muito para o jogo contra o Fluminense. Preocupa demais. O Flamengo vai enfrentar um Fla-Flu agora. O Flamengo não ganha um bom tempo do Fluminense. E tem esse goleiro inseguro. Esse goleiro inseguro. Esse goleiro fraco. O Hugo é fraco. Ponto. O Hugo é fraco. E tem que falar. E é isso. O Hugo é um goleiro fraco. É um goleiro fraco. Talvez no Flamengo não tenha mais chance para ele. Tem que sair. Já deu. Já deu. Tem uma hora que deu. Já deu para o Hugo no Flamengo. Chega. Chega. Chega, gente. Tem uma hora que já chega de Hugo. Já chega de Hugo no Flamengo. O que mais fica, assim, é que todo jogo é alguma coisa. Todo jogo é alguma coisa, cara. Pô, a gente ganhou da Universidade Católica. Ufa, muito bem. Aí chega o Goiás. O time termina naquele apavoro. Hoje, essa do Hugo. Caraca, velho. Não tem uma vitória tranquila nesse time contra adversários pífios, ridículos. Quando o Sporting Cristal, caramba. O cara falha dessa forma que ele falhou. É complicado, velho. É complicado, né? É complicado. Nem tudo. Nem tudo é na conta do PS. Nem tudo é. E principalmente uma falha ridícula dessa do Hugo Souza. Agora, sexta-feira, tem o sorteio da Libertadores. Vamos ver quem o Flamengo enfrenta. E domingo tem o Fla-Flu. Você vai acompanhar tudo aqui no nosso canal, Vini Rubro Negro TV. Deixe seu like, se inscreve e compartilhe o vídeo. Valeu, galera. Até a próxima. Tchau. Obrigado.